A gente vai conversar com o meu amigo, que é professor Heron Domingues, e vamos saber um pouquinho mais onde surgiu tudo isso. Tudo bem, Heron? Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Obrigado. É verdade que a gíria faz isso mesmo? Pode até classificar as pessoas? Sim, na verdade as gírias elas surgem em diversas épocas, elas surgem para identificar os grupos sociais, as classes sociais. Elas têm na verdade uma função social dentro dos grupos de identificar adolescentes, identificar profissionais, identificar na verdade qualquer tipo de segmento linguístico. Seja ele dentro, desde a idade menor, do falar da criança até do adulto e também depois da terceira idade. E onde que elas aparecem, Heron? Da onde que surge a gíria? Todo mundo de repente, e aí mano? Mano, mano vem de quê? De irmão? Vem de irmão. Todas elas vêm de uma palavra? Sim, na verdade se você fizer um levantamento década de 70, 80, 90, anos 2000, a palavra mano hoje é o cara, é o bicho, é o chapa de outras épocas. É verdade, o chapa. É, depende da idade aqui de cada um, nós vamos identificar qual foi mais utilizada. Isso é um problema, porque se você soltar uma gíria velha, você entrega a tua identidade a sua idade inteira, né? Com certeza. Se você falar que o SBT e você é batuta, você não vai, não vai, não vai. Com certeza, Heron. Né? Batuta. Quem é que fala? Você sabe o que é batuta? Depois a gente vai falar com o adolescente aqui no estúdio, eu duvido que ela saiba que é batuta. Não é bacana? Até o bacana já está caindo, né? Exatamente. Até o legal, né? Até o legal, é verdade. Hoje existe outra expressão aí para identificar. E quando que a gente sabe que a gíria torna o linguajar um pouco, vamos dizer, chulo, um pouco assim, desgastado? E quando que a gíria é bem colocada, Heron? É, na verdade, veja só, a gíria como ela tem caráter popular, ela já sofre um certo preconceito natural, não é? Então, do ponto de vista linguístico, o linguista aceita essa variação, né? Mas o gramático, não. Ele tende a preservar a forma culta, a forma padrão. Então, como ela é de uma expressão naturalmente popular, ela tende já a ser discriminada naturalmente dentro da sociedade. O que nós observamos é que, com o seu uso, ela passa a ser até mesmo dicionarizada. Um bom exemplo disso é Ricardão. Ricardão já é dicionarizado hoje. Você está brincando? Sim, é. Ficar. O verbo ficar, ele já... É, exatamente. É sinônimo diamante? É, exatamente. Alguns não saibam, talvez, né? Ricardão já está dicionarizado. Que legal. Ficar, que ganhou um novo sentido, que seria a relação curta ali, né? Sem compromisso. Sem compromisso, exatamente. Tweetar, as que provém da internet são as mais fortes hoje, né? Tweetar, blogar, o próprio deletar, não é? Já está. Tudo dicionarizado já. Olha só, né? Inclusive, existem especialistas nessas áreas. Existem até dicionários próprios de gírias que nós encontramos. E quando que a gente sabe que é, por exemplo, uma evolução da língua? Por exemplo, você, né? Que veio lá de trás do voz me ser, né? E depois se tornou você e hoje, agora é ser, né? E quando que a gente sabe que é essa evolução natural? E quando que a gente sabe que é uma gíria, Heron? É, na verdade, a gíria, ela surge em determinado grupo, numa determinada época, né? Então, no caso do vossa mercê até chegar aos dias de hoje, que na verdade não é nem o você hoje. É o você, você vai, você fica, ou então ser. Simplesmente ser. E na internet é a linguagem sem vogais. Basicamente, o você é o VC, né? Não se digita as vogais ali. Então, isso a gente percebe como evolução. Agora, a gíria não. Ela surge de forma local, principalmente em cidades, grandes centros, né? Ou até mesmo no interior, para a identificação do grupo social específico. E olha que legal. Falando nisso, a gente fez uma matéria bem interessante aqui na nossa região. A gente foi ver as principais gírias que são utilizadas em Arasatuba, Presidente Prudente e aqui em São José do Rio Preto. Vamos acompanhar. Quais as gírias mais comuns que você usa? Vixe, você é louco, você é doido. Na minha cidade mesmo, no interior, a gente não precisa falar bastante essas gírias. Acho que é só, assim, que eu lembro essas. Tá ligado. Ah, parça, tá ligado. Várias gírias aí. Eita, nossa, mano, são essas gírias que a gente usa no dia a dia aqui em Arasatuba. Mano, caramba, são as básicas, são essas, mas... Qual que você acha que tem a cara de Arasatuba? Vote. Vote é a tradicional de Arasatuba, né? Vote, véi. Assim não dá. Pô, caramba. Vote. Cara de Arasatuba? Vote. Todo mundo, vote, é mesmo. A maior dívida que sempre eu falo é São Marilóvio. Minha irmã, e aí, cara, nós, sabe, essas coisas. Tá, quando eu vim pra cá, como que eu conheci os meus dois amigos e a gente foi pra outra cidade também. E aqui, igual, você repara, todo mundo fala, acho, que é coisa que você fala, acho, fica o jeito, tato. Tato também, que é irmão. Eu não sabia que tato era irmão. Eu fiquei, tipo assim, o que é tato? Aí que eu fiquei, tipo, tato, que é irmão e eu não sabia. Acha, muito. Tudo que eu falo, as pessoas respondem, acha, é mano, você é louco, essas coisas. Lohane, gíria de Prudentino, conhece? Conheço. Agora eu conheço. É o mano, eu acho que mano também é bastante daqui de Prudente. É tipo, tipo bastante. Eu, pelo menos, falo bastante tipo. Sabe. Sabe, é. Mas esse sabe tem um quezinho assim, né? Sabe. É, tem um negócio bem puxado assim, que é pra ficar bem fixado, sabe? Como é que seria então? Sabe. Sabe. Sabe, gíria. Não faço ideia, tipo. Tipo. Tipo, acabou saindo. Tipo que meu filho fala. Meu filho fala tipo, gente. Toda hora. Acaba uma frase tipo. Tipo assim. Tipo assim, Heron. E só pra explicar pra vocês que estão aí em casa, em Arasatuba, que o pessoal falou aí que usa a gíria vote, né? Vote. Significa uma expressão de espanto, né? Tipo, uma coisa boa, vote, olha que papo legal, né? Aqui em Rio Preto, o pessoal usa o acha, né? Isso aí eu estranhei quando eu cheguei aqui em Rio Preto. Se agradece, uma pessoa fala, ó, obrigada pela ajuda. A pessoa fala, acha. Né? Significa, imagina. Não se preocupa. E em Presidente Prudente, essa eu não conhecia. Coloca o sabe no final, né? É um tipo de espanto com uma afirmação. Então, às vezes é complicadinho, né? Que você vai viajando na cidade, você tem que entender o que o pessoal tá falando, né? Precisa entender. Por exemplo, o tipo assim é uma expressão popular que substitui o por exemplo. Então, numa redação, os nossos alunos precisam colocar o por exemplo. Não pode colocar um tipo assim. Haja borracha. Haja borracha. Já volto pra gente conversar mais um pouquinho, tá? E agora vamos voltar a falar de gíria? Vamos. Porque o Eron já tá aqui comigo e a gente separou, aqui no nosso telão, alguns estados, Eron, com as suas gírias. Que o negócio é difícil e muda muito, né? De um lugar pro outro. Com certeza. Além do sotaque, vem mais a gíria. Daí que a gente não entende nada mesmo, né? Sim. Na verdade, os estados, eles sofrem influência dos regionalismos, né? É uma divisão geográfica natural. Além dessa divisão geográfica, existem os falares produzidos por essas regiões. Alguns até comuns. Mas o normal é que não sejam tão comuns assim. Vamos dar uma olhada aqui. Pode colocar aqui o primeiro, ó. Nesse aqui seria o estado de São Paulo, mano, meu e véi. É isso mesmo? O pessoal fala assim lá? Fala. Na verdade, no estado de São Paulo, é bastante comum o uso de mano que não é originário do estado de São Paulo, né? Ele é um carioquês. Ele vem do irmão, do maninho e que forma mano aí pra identificar exatamente o interlocutor, ou seja, com quem você fala, né? O meu já é um pouquinho mais antigo. Esse, sim, é bastante paulistano, né? Da capital, ô meu, ô meu, né? Você fez isso comigo, meu? E o véio vem de véio. É, vem de velho. E esse é usado de diferentes formas. Ô véio, ô véio, e um véio. Nossa, véio. Esse, então, é campeão aqui. E você vê que você tá falando desse? Eu já tô lendo aqui o 13, né? Que lá em São Paulo a gente fala, ah, essa pessoa aí é 13, né? Quer dizer que ela é meio doidinha, né? Meio pancadinha. A gente fala também, escapa-marcha. Você já ouviu? Aqui fala bastante escapa-quarta. Escapa-quarta, a gente fala escapa-marcha. Você põe a margem, escapou. Gente, cada uma que eu me divido. De boa, sussa. Eu falo bastante sussa. Acho feio pra caramba, mas eu falo. Gente, sussa, sussa, fica sussa. Hoje é o beleza da internet. É o beleza, é o PLZ, né? É o PLZ da internet. Tem também aqui, ó, o da hora, né? Que também é muito usado. O rolê e a padoca. Vamos pra padoca, né? Porque lá em São Paulo, ninguém sai da padoca, né? Aqui não fala padoca, né, em Rio Preto? Fala, um pouco, mas fala. Muito bem. Vamos mudar agora, vamos pro Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já é um pouquinho mais diferente, né? É o brother, né? Meu irmão, aê meu irmão. E hoje o brother até abreviou um pouquinho e ficou bro, né? Os adolescentes usam bastante o bro. Sinistro, night, irado, caô e balada. Olha só, né? Babado, desculpa, tô lendo errado aqui. Babado. É isso que tá escrito aqui? Me ajudem, por favor, produção. Balada. Balada. Bolado. Aí, tá vendo? É que eu não sei o que é bolado. Bolado. Bolado? O que é bolado? Você sabe o que é bolado? Bolado, ele tá preocupado, né? Ah, tá bolado. Hoje eu tô bolado. Não, já ouvi sim, já ouvi sim. Você tá confuso. Hoje eu tô bolado. Caô é mentira. Caô é mentira. Irado é legal. É, na verdade, irado substitui o massa. Em São Paulo, usa bastante massa. Massa, eu uso bastante massa, massa. Quando eu cheguei aqui, às vezes eu falava massa e as pessoas me olhavam meio... Achando que era comida. Torta, né? Tá louca, né? Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Pode mudar, por favor? Vamos pra Minas Gerais agora. Eita, olha lá que trem bom, né? Mineirinho fala muito trem, né? Trem é o característico do mineiro. E o nu, o que que é? Nu, ele fala nu. É um nu prolongado, nu. É uma sensação de estranheza, de surpresa. Olha só, tem aqui mais essas gírias, todas que são feitas, faladas lá em Minas Gerais, né? Show de bola. Interessante destacar o véi. O véi, ele basicamente é de origem mineira. É mineiro? É, exatamente. Olha, só não sabia, pensei que fosse São Paulo. Que vem a previação do velho. Não, ele vem de Minas. Muito bem. Muito bem.